Caralho! Isso é potência, caralho! Isso é potência, caralho! Caralho! Caralho, viado! Que que é isso, mano? É por isso que ele acelerou, caralho! Tava na frente do posto já, se desse merda! Vai perguntar? Pergunta lá no posto Ipiranga! Vai da merda! Vai da merda! Vai da merda! Vai da merda! Oi, meu chapa! Esse é retardado, hein, velho? Basta a boca, velho! Aí os caras pegam! Olha, os caras todos saindo pra pedalar e o Debbie aqui, ó! Aí uma coisa que você nunca vai me ver fazendo! Eu não gosto de pedalar! Não sou rosa! Que bom! Que bom! Pelo amor! Pelo amor! Silencio, graças a Deus, assim! É tranquilo! Quase elétrico! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Opa! Gostoso, lindo! Que beijo, beleza? Tranquilo? Nossa! Um domingo pra vocês aí, viu? Valeu! Fica com Deus, tamo junto! Tamo junto! Não temete de ouvir o meu carresto. Tem ele em você, gente! Vai sem mim! Mel! Viente, né, mel? Viente! Peraí Tá parado também Valeu Que rolê é esse? Uma Meca, uma Audi Um Civic, uma Audi A3 velha Um Monza Turbo e um Opala Tipo, que? Parece meu Honda Fit Ela tá legenda nessa parte Ah não, eu vou atirar Ah não, eu vou atirar Na Esquerda também A HB20 não é por causa Parem com esses carros bosta Grava o HB20 aqui pra galera ver a traseira O que ele pegou o carro emprestado? Não sei mano, deve ser do pai dele O pai dele deve ser rondeiro, carro de giro E ele não Pô, o cara é igualzinho você quando comprou o Jetta né mano É só pra trocar de margem, não é pra acelerar É pra bom E aí E aí Giovanna Essa comparação é saudável Old School ou New School Perdão, cara Tava postando o vídeo do Opala Ô, baseado O cara vem trabalhar na Avenida Europa Você é um merda, cara Não, eu não quero saber Fala Olha como eu fui Eu sou muito melhor do que você gravando Todo mundo sabe Mas olha que legal Certo? O Opala A gente postou a início do vídeo Ah, eu dei zoom na gasolina Foda-se Um Subaru Um carro antigo O que que chama? Uma M5 E o Nossa Senhora Hoje tá bom Tipo esse Gol aqui Ô, quando você falou Olha esse Gol aqui Eu tava esperando o chute O vidro do Fusca parece a testa do Dub Olha lá Reflete pra caralho Olha lá Olha lá Ops!